Música Fala galera do Youtube Beleza, estamos aqui Para a segunda parte Daquela nossa viagem Que eu havia prometido No mapa TSM Então vamos aí Juntos aí Para darmos continuidade A nossa viagem A nossa segunda parte Então vamos que vamos Vamos nessa Vamos na frente porque atrás vem gente Beleza Vamos saindo aqui Olha galera, feriadão aí Natal e ano novo A estrada está cheia Tem aqui no Tem aqui no No Na vida Virtual Peço desculpas a vocês aí Pela má qualidade dos vídeos E pela fala também Que eu ainda estou Na garganta um pouco ruim E a má qualidade do vídeo É porque eu não tenho um PC Tão bom assim Entendeu Mas os vídeos Saem um pouco ruim Na nossa viagem Nós saímos de Lisboa né Para Merida Acho que é Merida Eu acho O nome dessa Acho que é assim que se fala Merida Beleza Então vamos aí Continuar Com a segunda parte Daqui a pouco Estaremos lá Sendo que esse voo VNL aqui Muito bom Por sinal Olha tem uma empresa Lá em cima Que legal Vocês podem ver galera O mapa O mapa TSM Ele é muito interessante Tem Paisagem linda Coisas muito bonitas No mapa Tchau 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 Esse aqui cara ali entra Eita que temos mais um pedágio a frente Gente esse povo não se cansa de botar pedágio nessas rodovias Sendo tudo privatizado Sendo um mundo virtual Eita que temos um pedágio 22 reais de pedágio Promessa mais barata que os pedágio do Brasil do E.A. Eita que temos um pedágio de pedágio de pedágio de pedágio de pedágio de pedágio Eita que temos um pedágio de 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 pedá E aí, bati, muito bom motorista, um bom motorista né, bati. Estamos aqui galera, passando por um ponto de descanso aqui, faltando aí os nossos 55 quilômetros, bom galera, estamos aí quase chegando, e acabei de bater de novo, prestei atenção, fui prestar atenção em outra coisa aqui, tirei a atenção do jogo rapidinho e acabei batendo, assim é na vida real né, tiramos a atenção da estrada e acabamos bater, bom, vocês me desculpem aí pela má qualidade do vídeo, entendeu, porque eu não tenho um computador tão bom assim para poder gravar vídeos, e agora eu estou aí com um jogo novo aí, nós vamos começar a fazer uma sériezinha diferente aí para o canal, não só de Euro Truck né, fazer uma série aí com outros jogos, mas eu vou aí dar um jeito aí, estou trabalhando aí para, correndo atrás para poder comprar um computador top, para a gente poder até ter mais jogos né, galera, ter mais jogos e a gente poder fazer mais e mais vídeos aí para o pessoal, entendeu, para o canal crescer. mas, dê aí seu likezinho favorito, dê aí, se inscreva no canal também, entendeu, ajude o nosso canal aí a crescer, entendeu, que eu preciso da ajuda de vocês para isso acontecer. como eu já falei em um dos meus vídeos, não pretendo ser, não quero ser um youtuber famoso, até mesmo que eu montei esse canal aqui, foi somente aí pessoal para, para diversão, só que eu gostei do negócio, tô gravando uns videozinhos aí, mostrando para a galera, para a galera, olha o trânsito aí, sinal fechado, se Bom, galera, como vocês podem ver, o trânsito está tensa nesse feriadão. Feriadão de Natal e Ano Novo, até aqui nas estradas virtuais. Agora nessa versão 1.22 do ETS2, o ETS2 veio com o trânsito ou tráfego mais pesado. Nós também já estamos chegando aí na cidade, certo? Chegando ao nosso destino aí, faltando 3 quilômetros. E vamos aí, deixar a nossa carga ali na empresa. E vamos encerrar o nosso vídeo, certo? Aqui tem muito semáforo aí dentro da cidade também. Espero não chegarmos atrasados aí no nosso cliente. Galera, vocês viram ali que eu bati e não sofri nenhum dano no trânsito. Por quê? Porque como eu estou gravando, toda vez que eu estou gravando, eu costumo usar um mod de 100 danos. Porque eu gravo ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu gravo, as cargas, elas são... Aí, oposta. Não vi... A gente conversando, acabei ultrapassando o sinal vermelho. Ao mesmo tempo que eu estou gravando, eu estou fazendo as cargas para a empresa. Para o grupo verde virtual. Aí, por isso. Eu uso um mod de 100 danos para não entregar a carga danificada. Porque... O que acontece? Você bater a carga para o seu patrão danificada, eu consigo entregar ela, fazer todo o percurso, sem danificar a carga. Mas, gravando vídeos é um pouco difícil. Porque você tem que conversar, você tem que ver as coisas. Aí, às vezes, eu... A gente... A gente... Quem está gravando, costuma não prestar atenção. Bati de novo. Por isso que está falando aqui, ó. Não prestei atenção que o Volvo ali também estava entrando. Bati novamente. Então, olha isso aí que acontece. Então, eu coloco um mod de 100 danos. Para não donificar a carga. Estamos chegando ali. O GPS está falando que falta 1 km. Para nós podermos deixar a nossa carga ali, a nossa encomenda. Entendeu? E... Pelo GPS aqui, nós já estamos chegando. Chegando aqui na Sun Builders. Fazendo isso aqui. Da Sun Builders. O ruim de você fazer entrega à noite, é para estacionar. Eu mesmo não gosto muito de estacionar à noite, não, galera. Fazer entrega à noite. Mas... Temos que fazer, né? Muitos que conseguimos fazer entrega. Rodei, rodei, rodei E parei no mesmo lugar É ruim galera, estacionar a noite Muito ruim Porque o mapa ele é bem escuro Bom galera, é isso aí Chegamos aqui na nossa entrega sanos e salvos E foi um trabalho excelente Não chegamos atrasados, chegamos cedo Subimos aí mais um nível, vamos para o nível 46 E foi bom ter estado com vocês até aqui Não esqueça aí, dê seu likezinho Pode meter o dedo com força, esse dedão maroto aí Pode dar aquele like gostoso, aquele like maroto aí Que vocês gostam E é isso aí Terminamos aqui a nossa segunda parte da entrega Aqui pelo mapa TSM E fui